Vamos embora, entrando ao vivo agora também no YouTube e no Instagram, a gente vai falar sobre ByteRain, quando e por que utilizar esse nome, eu deixo muito difícil em inglês, porque aqui não tem tanto nome difícil em inglês na hora que a gente vai estudar aliadores, é porque a maioria dessas funcionalidades foram criadas pela Align Tecnologia, que é a empresa que é nos Estados Unidos, então por isso que os nomes são em inglês. Mas não deixe o nome ser uma barreira para você, a língua ser uma barreira para você. As funcionalidades, elas têm esse nome chique em inglês, mas você precisa entender como é que usa cada funcionalidade. Eu falei dos attachments, terça-feira, eu falo hoje do ByteRain, depois eu falo de outras funcionalidades. Mas basicamente são nomes difíceis para coisas simples de utilizar, tá? Então sejam bem-vindos, vão chegando aí, hoje eu tive um atrasozinho, porque eu programei o post no feed, um monte de coisa, tudo para amanhã, eu não errei a data, mas enfim. Vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje, mesmo sem eu ter avisado, e que você souber, se você quiser saber se é um ByteRain, aqui é o lugar para você. Sejam bem-vindos ao episódio de hoje, tá entrando aí no pessoal do YouTube e no Instagram, mas eu vou começar, porque tá na hora do amor de vocês, se não ficar muito atrasada, e aqui eu tenho que parar de uma hora que chega o pessoal da terapia do meu filho. Então vamos lá. Sejam bem-vindos, venha-se embora! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alinhando as Ideias, que é um programa que eu compartilho técnicas e estratégias para você viver, o Ortonontia Digital, né? Começar a trabalhar com alinhadores, fazer diagnóstico digital, uma ortonontia lucrativa, você saber vender os alinhadores, mas que você viva uma ortonontia de resultado. Porque não adianta você ser o melhor do mundo na venda, se não só vai entregar resultado para o seu paciente. Está muito diferente, né? Você vende, 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 vende Aline, vende, vende, vende alinhador, e não dá resultado. Então, até quando você vai ser levado pela mídia, pelo mártir, né? Pela facilidade do tratamento com alinhador, que não tem facilidade, né? Quando uma coisa, gente, na ortonontia é fácil demais, desconfie, tá? E nada na ortonontia, se você não é ortonontia há algum tempo, você já sabe, nada na ortonontia é bem tão fácil assim. Então, se uma coisa estiver parecendo fácil demais, desconfie. Mas vamos falar hoje sobre os bite ramps. O que são os bite ramps, né? Os bite ramps são proeminências na superfície do próprio alinhador. A superfície do alinhador, na parte lingual, palatina, dos dentes superiores, ela, ao invés de cobrir, de acompanhar a superfície do dente, ela ganha um batente, um bite ramp, né? Uma rampa de mordidas, se a gente for fazer essa tradução ao pé da letra. Esse bite ramps, ele é confeccionado no próprio alinhador. Ele só pode ser colocado, né? Ser planejado, ser inserido nos dentes superiores, ou incisivos, ou de canino a canino. Geralmente, eu não uso de canino a canino, porque às vezes não precisa chegar até canino pra fazer o que a gente quer fazer. Então, a maioria das vezes a gente usa somente incisivos. E em alguns casos, dá ou precisa realmente usar no canino, tá? Esses bite ramps, eles são personalizados pra cada paciente. E a profundidade máxima de um bite ramps é de 3 milímetros pra acomodar o overzente. Então, essa posição do bite ramps, ela é ajustada automaticamente, de acordo com o overzente do paciente, pra que esse bite ramps mantenha o contato anterior com os dentes inferiores durante todas as fases de movimento do tratamento com a linhador. Então, aqui, ó, a gente já tem uma possibilidade de você não usar o bite ramps, que são casos que tem um overzente maior do que 3. É uma contraindicação. Mas, calma, eu não vou nem começar a entrar ainda, né, das contraindicações, porque eu nem falei ainda das indicações. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que é o bite ramps. A gente tá com o rinito, tá? Já desliguei o ar pra diminuir, mas minha rinito me ataca. Eu tô imaginando, imagina se eu morasse em estado frio. Eu ia morrer, eu acho, pelo nariz. Minha morte, eu sei, calma, nariz. Eu moro no calor retado, fica assim. Mas, ó, voltando. Primeira coisa, a gente precisa diferenciar o que é um bite ramps do que é um batente de mordida que a gente usa, nós falando que é fixa. Certo? Tem algumas coisas que são parecidas entre eles e tem algumas coisas que nem tanto, tá? Como assim? Veja, tem casos sobre mordida que você vai ter dificuldade de fazer instalação no aparelho fixo em feriô. Acorda comigo? E aí, em alguns casos como esse, a gente pode lançar a mão dos batentes de mordida nos dentes anteriores pra conseguir levantar a mordida por alguns meses e instalar o aparelho inferior, começar a alinhar o arco inferior pra que se consiga partir pra outra etapa de tratamento a partir daí. No caso da sobremordida tratada com a linha 2, mesmo que esteja sobremordida bem significativa, a existência dessa sobremordida não vai atrapalhar o tratamento do arco inferior como a gente tem no fixo que a gente precisa colocar e instalar batente de mordida pra instalar o aparelho inferior. No alinhar 2 isso não acontece. Mas o uso de batente, que é utilizado no próprio alinhar 2, que são os bite ramps, eles vão ajudar nesse tratamento da sobremordida, mas de uma maneira diferente no arco inferior. Então, são funcionalidades bem parecidas, se usam pra algumas indicações parecidas, mas nem tudo é igual, né? Tem algumas diferenças. Como assim? Basicamente, o que é que a gente vai pensar? Não, olha, o bite ramps a gente vai utilizar então pra corrigir a sobremordida, porque ele vai aliviar o dente inferior, não é por causa disso. Isso é o aparelho fixo, isso é o levante de mordida, isso não é o bite ramps. O bite ramps a gente vai utilizar, por quê? Porque a gente vai aumentar o contato anterior dos dentes anteriores, inferior e superior, para que esse contato com o bite ramps, que é uma proeminência no próprio alinhar dor, ajude na intrusão do dente inferior. Porque se a gente pegar um caso de sobremordida, esse paciente, ele tem uma pulma de espírito, que está acentuada, precisando incluir os dentes anteriores, e essa intrusão, ela foi uma intrusão significativa, maior que um milímetro, maior que um milímetro e meio, maior que dois milímetros, você lançar a mão do bite ramps, do levante de mordida no alinhador, vai te ajudar a intruir mais esses dentes. pelo simples fato de sempre estar tendo contato entre esse alinhador e esse dente, facilitando o movimento de intrusão pela força machinatória, pela força da fundação, pela própria trabalho da musculatura, da mordida, do encaixe. Então, você pode utilizar a bite ramps em casos que a sobremordida ou em casos que a intrusão inferior necessária para corrigir a sobremordida ou para corrigir a curva de espírito seja maior que um milímetro e meio, ou um milímetro, se você quiser um movimento mais previsível. Então, você já pode fazer esse tipo de planejamento. Certo? É uma indicação do bite ramps, é isso. Que eu acho que é a mais utilizada. Por quê? Porque dentro do sistema de algumas empresas de alinhadores, você já pode deixar selecionado assim, se tiver a intrusão anterior maior que um milímetro e meio, acionar a bite ramps. Porém, cuidado por isso. Por que cuidado por isso? Porque, vamos dizer que ele é um paciente que ele além da sobremordida, ele tem uma palatinização nos dentes anteriores. O caso da classe 2.2 é sobremordida e os incisivos anteriores, superiores, palatinizados. E aí, você vai querer corrigir a sobremordida com intrusão, vai aí, ok, usar bite ramps, mas você vai querer depois vestibularizar os dentes anteriores e superiores. Só que o bite ramps, ele é uma proeminência, que é feita no próprio alinhador, que tira a área de contato na área palatina. Então, se você pretende intruir, mas você pretende vestibularizar, tenha cuidado, para quando você começar a vestibularizar, você não está utilizando bite ramps. Por quê? Porque você está perdendo a área de contato. E alinhador funciona por pressão, e alinhador precisa de área de contato para fazer a pressão. Então, você pode planejar o bite ramps somente para a etapa de intrusão. E quando começar a vestibularização, às vezes começa ao mesmo tempo, porque são movimentos que se complementam, né? Quando a gente vestibulariza, existe a intrusão relativa. Então, quando for fazer um movimento de realmente vestibularização, remover o bite ramps vai fazer diferença, porque vai aumentar as portas de contato para fazer a movimentação. Então, olha que importante. Essa dica que eu dei para vocês agora. Não, a dica não é estratégica ortodôntica, o planejamento ortodôntico, é efetivo. Muito difícil você achar por isso, que eu falei para você aqui agora. Por quê? Porque são essas nuances de tratamento personalizado que a gente precisa ver, que a gente precisa acompanhar, para dizer, olha, nesse caso, vou ter o bite ramps no tratamento todo, nesse caso não. Porque esse caso, se for ter o bite ramps no tratamento todo, ele já vai atrapalhar. Então, olha que interessante. Né? Você saber quando usar, mas também quando remover esse bite ramps. Então, prestem atenção nisso para não estar tentando vestibularizar o dente com o bite ramps, perdendo aí metade da superfície de contato do dente. Vai perder a presidibilidade novamente. Não, simplesmente por falta de contato a superfície deitada com o alinhador. Só isso. Ah, o dente não está andando, o alinhador não presta, não. Está fazendo vestibularização com a metade da área de contato. Nesses detalhes é que moram o resultado dessa lista, tá? Então, indica... Vou tomar um óculos. É como se deixar o celular só lá. Ah! Essas particularidades, essas individualidades é que vão fazer diferença. Por quê? Porque chega no tratamento virtual, chega no print check, a partir do momento que você botou o gatilho de intrusão a partir de um milímetro e meio e vai usar o gatilho de intrusão e vai ter que tratar o tratamento todo, do início ao fim. E aí você, como ortodontista, precisa olhar esse tratamento e dizer calma, eu não preciso do gatilho do início ao fim desse tratamento. Até porque eu tenho uma estibularização aqui e pra mim isso não é interessante. Então, utilizar somente por um período. Tá? Não precisa passar o tratamento todo com o gatilho de intrusão. Entenderam a diferença aí, né? Basicamente, basicamente esse erro aí, eu acho que 80% das pessoas que tratam com alinhadores com ele, eu já tô acostumada com meus alunos e sempre falam, olha, vê quando que parou de intruir. Parou de intruir, você já remove o ByteRamp ou deixa pra utilizar o ByteRamp somente na intrusão de verdade, né? Na intrusão realmente real. Por quê? Porque existe uma intrusão relativa. O que é a intrusão relativa? É se você vestibularizar os dentes, isso qualquer dente, não vou nem aqui falar em que tipo de dente, mas ao vestibularizar um dente, você tem o dente, vamos dizer, você aqui no incisivo. E até essa altura aqui do incisivo, é o que eu preciso usar o resto aqui. Se você vestibulariza o dente, ó, vou colocar bem aqui, bem no meu sinal de marcação. Aqui tá o dente, ele tá palatrizado. Você vai vestibularizar esse dente, ó, vai fazer uma pontilha, você percebeu que vai ocorrer uma intrusão, vou ter aqui a marca da incisão e o sinal e o dente tá palatrizado aqui. Você vai vestibular o acidente, tá vendo que se você for comparar do espaço que ele tava pro espaço que ele ficou ouve uma intrusão, só que essa intrusão ela é relativa. Eu fiz aqui o sinal em relação lá no Instagram, vou fazer uma de relação em tudo. Tá palatrizado aqui, o sinal tá aqui, se eu vestibularizar, vai dar... Vai dar a impressão de que intruiu, mas essa intrusão ela não é verdadeira, ela é uma intrusão relativa. e é importante em algumas empresas eles mensuram a intrusão relativa e a intrusão verdadeira. Porque ter feito essa vestibularização vai melhorar a sobremordida, mas não ocorreu a intrusão de fato. Então, se você primeiro colocou pra vestibularizar antes de intruir, não adianta nessa fase eu colocar a bikeway. Na verdade, ele vai atrapalhar. E na verdade, você fazendo isso pode até aumentar demais o abegete e perder o contato com o bikeway. Então, você primeiro pode fazer uma intrusão verdadeira e depois vestibulariza pra melhorar esse abegete. Enquanto isso, né, que tá fazendo a intrusão verdadeira anterior, tá deixando o posterior e aí vai começar a arrumar a arcada precisando de uma classe 2 aqui, tá? Pra fazer a intrusão e depois a vestibularização pra melhorar esse abegete. Aí, você parou de intruir, tira o bikeway e vai vestibularizar o dente. Parece muita coisa, eu sei que parece muita coisa, mas não é. É só a gente começar a segmentar esses movimentos. Que dentro do tratamento com o alinhador a gente chama isso de estagiamento. O que é o estagiamento de um movimento com o alinhador? É você ver que o dente que ele tem duas, três movimentações pra acontecer. Algumas movimentações elas são sinérgicas, ou seja, acontecem ao mesmo tempo, como por exemplo uma vestibularização com intrusão. Isso aqui é incisivo do material, tá? Eu falei aqui. Então, se você quer vestibularizar e intruir, vai acontecer ao mesmo tempo, porque é sinérgica. Mas, se você quer vestibularizar e extruir, não vai acontecer ao mesmo tempo, porque são antagônicas. Então, primeiro vestibulariza, depois extrui. São coisas, assim, que a gente precisa entender no estagiamento. Porque se você botar o mesmo dente pra extruir, vestibularizar, não vai. Ou, numa correção sagital de vestibularização e destalização, colocar os dentes todos pra corrigir o dente só, que a gente chama de destalização e bloco, não vai, só colher a dor. Eu sei que você é só assim, ou é que ele quer ir, mas sozinho não vai. Tem que fazer o estagiamento dente a dente, com a taxa de movimentação que tem a previsibilidade clínica. Então, olha a importância do estagiamento e olha a importância de você como ortodontista, mesmo que trabalhe com empresas, entenda o que é estagiamento, pra saber se o seu cliente cheque, se o seu treinamento virtual está estagiado. Tá? Então, são esses detalhes que vão fazer a diferença. Certo? Deve existir outra indicação para o bike ramp. Existe. Bebê. Essa, essa da sobremordida é a que mais acontece, é a que mais utiliza, é a que mais tem erro, porque ela já fica salva lá, dentro das preferências públicas de algumas empresas e outras empresas já colocam como gatilho a partir de um milímetro e meio, de um milímetro, então, eu coloco o bike ramp. Mas, existe outra coisa que a gente precisa também utilizar o bike ramp, que é quando a gente precisa descruzar uma gordita, quando a gente precisa descruzar um dente. por quê? Quando você utiliza alinhador no seu paciente, o alinhador, a espessura do alinhador, ela é de 0,75, se eu fazer uma coisa, ela é de 0,75, a espessura que eu falo é essa aqui, ó. Então, quando o paciente, isso é inferior, quando o paciente encaixa o alinhador, ele fica com a espessura mais na oclusal, na incisal dos dentes, de 0,75, concorda comigo? E ele vai e encaixa o superior, tá com o superior e inferior, pá. Então, ele já aumentou um pouco essa gordita. Às vezes, esse aumento, quando você encaixa o alinhador superior e inferior, é suficiente pra você conseguir descruzar o dente, dependendo do ponto que ele estiver descruzado. E aí, só se eu botar um elástico para a mecânica necessária pra descruzar o dente. Mas, às vezes, não é suficiente. Então, você precisa acionar esse, é... Não quero chamar acessório, esse recurso, né? Então, você precisa adicionar esse recurso, que é o ByteRance, pra levantar a mordida e você conseguir fazer o descruzamento dessa mordida. Como a mordida de brode, como a mordida cruzada anterior. Então, você precisa utilizar o ByteRance pra melhorar, agilizar e tornar viável a sua mecânica de descruzamento. Tá? Então, essa é uma outra, uma outra indicação de uso do ByteRance. Eu, hoje em dia, eu tô utilizando o ByteRance numa paciente que ela tem uma mordida cruzada anterior, uma classe 3 que eu tô compreensão. E eu precisei fazer isso pra descruzar a mordida anterior, né? Eu vou mostrar, eu vou mostrar, não vou deixar aqui em off, depois eu mostro pra vocês no chat, senão não vou demorar muito pra ver. Mas, basicamente, o que é que acontecia? A mordida cruzada anterior, ela tira o contato dos genes anteriores, não é uma mordida em topo, a mordida cruzada mesmo anterior, ela tira o contato entre os genes anteriores. Então, mesmo que eu conseguisse fazer a correção, a distalização inferior da correção da classe 3, não tinha espaço ali pra eu fazer esse descruzamento de mordida. Por quê? Porque ao ponto que eu colocasse pra vestibularizar o anterior, ele ia bater no interior, mesmo com a altura do alinhador. Porque não é o dente de cruzada, é o mordida cruzada anterior. Então, eu precisava aumentar esse espaço entre os arcos pra eu conseguir descruzar essa mordida. Só que, perceba, na mordida cruzada, como é que eu vou utilizar o bite ramps se os bite ramps só fiquem dentes anteriores? E aí que veio a indicação de uso especificamente desse caso que eu tô falando pra vocês. Que o canino não chegava a ficar 100% cruzado. Então, eu coloquei bite ramps no canino. No canino. Pra que que eu ia utilizar no incisivo se ele tá 100% cruzado? Não tá nem batendo pra subir. Então, adicionei no canino pra poder fazer esse tipo de movimentação. porque o meu objetivo ali não era a intrusão inferior. Ah, você podia intruir pra melhorar o desfruzamento. Então, a curva de speed dela tava boa. Pra que eu ia mexer na curva de speed? Realmente, o problema dela era maxilar no arco superior. Então, eu não vou mexer no arco inferior se o problema é do arco superior. Então, o bite ramps, nesse caso, ele serviu pra aumentar essa distância entre o arco superior e inferior e eu consegui descruzar essa mordida. Que descruzou, tá, gente? Mês passado, mês passado, foi mês passado, que é até em junho, mês passado eu avaliei essa paciente e a mordida anterior descruzou. E eu só consegui isso porque eu tive espaço pra isso. Tá? Então, é importante vocês saberem essas indicações dos vatos de vento e vocês saberem não só quando utilizar, mas quando removê-los de lá, tá? Do que o enxergo. isso tudo, às vezes, você fica pensando, quando chegar o alinhador, eu vejo. Então, o bite ramps, ele já vem no alinhador. Se você aprovar, aprovar o caso aqui, de mordida anterior, deu 50 alinhadores, depois eu vejo o bite ramps, vai vir 50 alinhadores com o bite ramps, tá? Não tem como mudar, já mudou, já aprovou. isso tudo, é preciso ver na etapa de planejamento, de tratamento virtual do cliché. Então, o tratamento com alinhador, você vai gastar muito mais tempo no planejamento, porque você precisa deixar esse cliché previsível, pra que todas as movimentações que o computador tá fazendo, aconteça na vida real, que nem sempre acontece. Você não se iluda, não. Tratamento com alinhador, ele leva muito tempo no planejamento virtual, no cliché. Agora, só aprove quando você tiver certeza que os movimentos ali estão previsíveis. Só aprove quando você tiver certeza que os movimentos que estão acontecendo no cliché vão acontecer na boca do seu paciente. Só aprove quando você souber que os acessórios utilizados naquele cliché, não só o bite ramps, tá? Bite ramps, season link, season cuts, estejam de acordo com a sua necessidade. Não é porque você escolheu, por exemplo, né? Vamos dizer, não é porque você decidiu associar junto ao tratamento de alinhador um câncio pré-elástico de classe 2, por exemplo, que você vai utilizar no tratamento todo o câncio pré-elástico de classe 2. Você utiliza o elástico de classe 2 enquanto estiver distalizando o dente superior, mas alisando o dente inferior para corrigir a conexão sagitada de classe 2 para minimizar o efeito colateral de vestibularização anterior. Então, se já acabou a distalização, por que esse paciente continua de elástico? Não. E você corrigir isso na etapa de cliché. Manter câncio de elástico até a linha doutal, que é quando acaba a distalização. A partir da linha doutal, não tem vestibularização, não tem distalização mais. para que você vai estar usando o campo para elástico? Não tem para que. Então, são esses detalhes que vocês precisam ver de saber utilizar o recurso, mas também saber como remover esse recurso. Para não estar utilizando um recurso em excesso de elástico, que não é o elástico de classe 2 que corrige a classe 2 com o alinhador, é o movimento de distalização inferior, mais ação inferior, e você associa ele para minimizar o efeito colateral. Eu não preciso utilizar os 40 alinhadores e os 30 alinhadores, preciso utilizar enquanto estiver corrigindo a relação central. São detalhes, como diria Robert Carlos, os detalhes são pequenos de nós dois, mas são coisas muito grandes para esquecer. Ficou poético agora, gostei, ficou poético. Débora, mostra como é a fenda, que fenda? Débora, qual fenda? O Byte Wapes não é uma fenda, ele é uma proeminência, ele é uma crescimo no alinhador. Ele é o próprio alinhador, o efeito do alinhador do plástico aumentado lá na palatina dos dedos. Eu estou em casa, eu faço live de casa, não fico com casos aqui, não tenho casos do plástico 3, mas no consultório, que é da modelo que eu já não perigo, que tem Byte Wapes que eu posso mostrar para vocês. Oi, Raquel, tem dúvida? Manda dúvida. ou é só um oi para mim? É só um oi de toda a dada. Gente, falei bastante Byte Wapes hoje, mas é importante vocês conhecerem a indicação e quando quira, tá? Que é o maior erro de vocês. Quer dizer, o erro clássico é não saber utilizar esses recursos, né? E aí, precisar de refinamento, essa mecânica híbrida, quando poderia ter resolvido o meu princípio. E o outro erro clássico é quando vocês adicionam um recurso como Byte Wapes, Precision Wind, Precision Cuts, vocês não sabem a partir de que etapa remolta. Você não sabe a partir de que etapa usa, nem a partir de que etapa remolta, né? O que é que eu acredito? Eu acredito que a gente como ortodontistas que tratam planeadores, a gente tem que conhecer os recursos para utilizar um tratamento de planeadores, né? O Byte Wapes, como eu estou falando para vocês, Precision Cuts, Precision Winds, tudo isso, mas não só como utilizar, mas dizer que, ó, a partir desse alinhador que está fazendo seu movimento e vai precisar desse acessório, remove aí do pre-check, remove aí do tratamento virtual. Então, não é porque você colocou o Byte Wapes lá no tratamento que você vai utilizar do começo ao final. Não é porque você colocou lá o Precision Cuts que você vai utilizar do começo ao final do tratamento, né? Somente em casos complexos que você fecha um pacote ilimitado de alinhador como Comprar Rensif, como Infinity, que nem sempre vai estar acontecendo aquela movimentação que você planejou o acessório para ela, tá? Então, veja esses detalhes que são detalhes tão pequenos de nós dois, mas coisas muito grandes para esquecer, para não deixar todos os acessórios, todos os recursos sempre a todo momento no alinhador, principalmente no tratamento mas não, 40, 50 alinhadores, o paciente, às vezes, perde a vontade de utilizar a raquilhada por causa disso, tá? Raquel, saudável das suas aulas. É só assistir de novo, Raquel, a aula, você tem acesso ao curso online, você pode assistir quantas vezes que quiser, se vai saudar de início, é reassiste o curso, entendeu? Mas esse sábado tem mentoria, Raquel, você vai estar saudade. Então, tem mentoria, mentoria diamante, vai discutir caso, tá tudo bem aí em Recife? Então, Raquel, Recife tá tudo... tá melhor, bem não tá, né? Sou mais de 100 mortos aqui em Recife, por causa da estrutura, né? Sou mais de 100 mortos, muitas crianças super erradas, infelizmente. Fazendo muita doação, tô juntando muita doação em doar, não tô filmando, porque eu acho que doação não é pra estar filmando, né, gente? Eu filmei no domingo, eu acho que foi pra... Domingo, foi semana passada. pra mostrar como é que faz, o que é que as pessoas querem, pontos de entrega, até pras pessoas aprenderem, né? Porque as pessoas com o lugar do ar, não tá por onde vai. Mas a gente tá numa força tarefa, é muita perda, muita perda, muito grande, muita coisa, bastante coisa. A gente faz o que a gente pode. A gente pode ajudar todo mundo, mas sempre a gente pode ajudar alguém. É isso. Recife tá melhor, mas não tá bem. A chuva, pelo menos, pararam hoje. Deixa eu ver o que aqui. Porque, assim, vai melhorar. Certo? Sim, gente, é isso. Então, saiba quando utilizar o recurso, saiba quando remover os recursos e saiba avaliar o fim-cheque. Por quê? Às vezes, eu chego com medo, às vezes não sempre, né? Dá um medinho, o ortodotista tem um medinho. Quando chega o fim-cheque, no fim-cheque já tem lá a indicação de bait-wrench, ele fica, será que precisa? Mas, enfim, já não botou, acho que precisa. Então, às vezes, não precisa. Às vezes, é porque estava lá, na preferência clínica, que uma intrusão maior que o número de meio e colocava um bait-wrench. Você pode associar um tipo de intrusão maior que o número de meio e o número de meio, não vai ter bait-wrench que faça milagre, vai ter que associar uma equinca híbrida, que não precisa uma pesada de bait-wrench. Você vai ter que ter um conhecimento ortodôntico de olhar aquele cliché e dizer, olha, a intrusão, ela tá maior que o número de meio, o número de meio, eu vou ter que usar uma mecânica híbrida aqui pra ter previsibilidade, associar o mini-plante interradicular aqui anterior pra fazer a intrusão com o elástico dos números anteriores. Então, não vai precisar de bait-wrench, não vai remover o bait-wrench. Você tem que saber ter essa segurança de, olha, vou usar o bait-wrench se realmente tá em que o intrusão anterior maior que o número de meio. Mas, olha, a partir do endolendor, 14, para de ter intrusão, então, remove o bait-wrench. Então, esse empoderamento de avaliação de clean-check e correção de clean-check é o ortodontista. Eu acho importante que vocês saibam os recursos e saibam quando pedir essas alterações, tá? Porque quem manda no tratamento virtual, quem manda no clean-check é o ortodontista. É uma ferramenta poderosíssima de planejamento, mas quem manda é a gente, não é que a empresa mandou que tá bom. Combinado com isso? Ah, Raquel, eu que agradeço a sua preocupação. Recife tá amarromendo, mas a gente tá melhorando, agradeço a sua preocupação. Gente, eu vou finalizando aqui essa live, entrei atrasado, mas já tem meia horinha de live, falando só sobre o bait-wrench, né, que é importante. Deixa eu ver se eu abro o caso pra vocês. Eu vou abrir o caso. Então, eu uso muito o bait-wrench. E bait-wrench não se usa só em uma empresa, não, tá, gente? As outras empresas nacionais já fazem. Esses recursos de alinhadores, quando tem embasamento científico que funciona, aí já utilizam. Eu tenho pedido nesse caso que a gente se colocar, eu tenho pedido em outro caso. Tem um deles, a gente que eu tenho também. Deixa eu ir abrindo aqui. Eita, já é caindo a salada, né? Certinho, no alinhador. Deixa eu ver se esse aqui é o seu nome. Ah, se não, ainda não. Eu tenho o seu nome. Vou mostrar aqui pra vocês. Abro aqui no cheque, a raiva tem no cheque. Qual a função da fenda no alinhador? Débora, eu ainda não entendi o que é fenda. O que é fenda? Chama o que de fenda? É um cut pra elástico? É o... Como é o nome daquele negócio que eu nunca uso? Eu queria entender o que é que você tá chamando de fenda. É o hour read? A fenda? Que é como se fosse um bolha negativo no alinhador? Depois eu me explico o que é a fenda, Débora, que eu te ajudo melhor. Ah, o corpo pra elástico é pra social elástico. O corpo pra elástico é pra social elástico. É porque eu acho que esse alinhador não tem corpo pra elástico. É que não serve. Não tem não. Mas o corpo pra elástico é pra social elástico. Não sei não, eu só fiz na canicaíba no meu modelinho. Não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Mas é como se fosse um ganchinho, né? Do próprio alinhador que você encaixa o elástico ali. E aí, a diferença de você utilizar o elástico é você saber se o elástico ele vai no alinhador, se o elástico ele vai no botão. Se você quer mais um resultado no alinhador, se você quer um resultado mais dentário, né? Essas as diferenças. Olha, se eu mostrar pra vocês esse caso aqui, foi o caso que eu coloquei o baixo bem. Deixa eu botar pra compartilhar a tela. Tá aparecendo a tela, tá, né? Deixa eu botar agora pra... Nossa, né? Então, esse é o caso do caso da morte de cruzada anterior, que, olha, mesmo que eu colocasse pra vestibularizar e veio assim, tá? Pra vestibularizar sem nada, como é que eu ia ter previsibilidade nesse movimento aqui, ó? Presta isso aqui na parte anterior. Como é que eu ia ter previsibilidade nesse movimento aqui, pronto, a partir daqui? Como é que eu ia ter essa previsibilidade se, olha, olha o quanto eu fiz o dente inferior e tá em relação ao dente superior. Ele cobra metade da coluna. Então, como é que eu ia ter essa previsibilidade de que esse movimento aqui ia acontecer se era muita coisa, né? Metade de um dente. Se fosse só pontinha, a gente pensaria nessa previsibilidade. eu pensei que tá falando isso aqui, ó, Deutory, que realmente é uma concepção aflita. É um furinho frio, não. Um amassado, uma lenda. Mas então, olha, então veio aqui esses cruzamentos amordidos e, opa, peraí, essa mágica aqui de um dente passar pelo outro vai acontecer. Olha ali, a lenda em dito, dois corpos não ocupam lugar no espaço. Então, numa dessa, a gente precisa dizer, opa, peraí, não tá bom não. tem que adicionar algum acessório aí pra gente conseguir levantar essa mordilha pra gente conseguir descruzar esse dente. Aí eu pedi as alterações. eu pedi bastante alteração nesse caso. Isso aqui de alteração, né? E aí veio esse símbolo. Isso é que eu não provei esse símbolo que eu tinha comendo. Ó, veio sem baitamentos ainda, tá vendo? Eu solicitei e ainda veio sem. Aí eu pedi o terceiro, cadê o copo? gente, eu mexo muito e não pensei que eu já provava. Tem que encher que às vezes que eu mexo sete vezes. E também. A gente não tá carregando, não é travada. Não tá carregando uma época e pronto. Olha, então aqui a gente adiciona o bite-ranks. Pra quê? Pra conseguir descruzar essa mordida. E perceba que não é em todos os dente de uma vez só. Ele vai aumentando com o terceiro, olha. Aqui não tem. E aí o bite-ranks vai aumentando o tamanho de acordo com o que vai descruzando a mordida, tá vendo? Aí depois vão aparecer nos outros. Ó, tá vendo? Por que que ele fica aumentando daqui pra cá? Porque é quando começa o descruzamento. Tô vendo aqui na visão pela lingual, tá? Então por que que vai aumentando aqui desse incisivo? Porque é quando começa a descruzar a mordida. Olha, ele vai aumentando. A cada etapa ele vai aumentando pra melhorar essa mordida pra que realmente o movimento aconteça. Então quando eu olho pra parte anterior, que eu tava meio do lado e eu vejo o movimento de descruzamento que tava acontecendo no outro né? Pela metade do dente eu vou saber que isso vai acontecer precisamente. Por quê? Porque eu sei que vai ter um levante aqui atrás. Então aqui o modelo 3D ele não subiu ele não fez o levante que no paciente tem. Mas eu sei que vai ter. Então eu digo não, a partir de agora um dente tá passando por dentro do outro mas ele é previsível clinicamente esse movimento porque tem um batente de mordida ali. Então vai acontecer né? É diferente do que de como veio que olha não não tá não vai passar não tem nenhum levante de mordida um dente vai passar por dentro do outro e a gente sabe a diferença né? A gente sabe que não vai acontecer a gente sabe que clinicamente isso não vai ter um dente não vai passar por dentro do outro metade do dente todo não tem como né? Deixa eu ver se eu tenho uma foto dessa paciente agora Essa paciente eu digo pra ela eu digo minha filha você eu vou ficar sempre mostrando suas fotos as coisas vou botar na isola na live porque tá ficando bem legal tá todo deixa eu botar aqui pra vocês olha a mordida já descruzou e perceba que quando ela morde ela tá com batimentos aí quando ela morde olha como fica a sobremordida dela ela já descruzou tá vendo? ela tem uma linha dor aqui então essa é a diferença de você saber o que vai usar e quando usar olha como era antes olha clinicamente como era antes tinha como um dente passar pelo outro sem eu fazer nenhum levanto mordida mordida dificilmente a gente ia conseguir isso então tem que colocar o byte que vocês podem utilizar a que mais é utilizada é pra ajudar na intrusão e ajuda realmente mas veja quando colocar e quando tirar mas também pode ajudar a levantar a mordida pra vocês cruzarem eu mostrei a mordida cruzada anterior mas pode ser um dente cruzado na conchariô eu tenho uma aluna que ela tem um paciente com um pré-molar no sol totalmente cruzado como se fosse um brother sabe mas só um dente nesse caso é interessante você levantar a mordida mesmo que seja no anterior pra o dente conchariô descruzar então levanta a mordida anterior associa o botão associa o dente associado com a linha doutra então é interessante você ter esse conhecimento pra você conseguir fazer ter decisões clínicas do que você quer pra aquele caso como você quer e como é que você vai levar certo? Então vê a importância de saber avaliar um cliché de saber inserir um acessório e saber remover uma pessoa não é? Gente é isso que eu tenho que falar pra vocês hoje sobre Bike Grant que é como e por que utilizar dei duas funcionalidades dele dei dois motivos pra você remover quando remover e como remover esse assunto que eu dei pra vocês essa estratégia do Bike Grant vocês não encontram em lugar nenhum é muito difícil encontrar isso é muito conhecimento clínico é muito hora de mocho pra trazer isso pra vocês tá? essa dica que não é dica ou é estratégia de planejamento de portal você não encontra fácil por aí então dei valor a esse conteúdo gratuito que eu trago a vocês e estejam comigo nas lives de toda terça e de toda quinta que eu sei que trazer conteúdo pra ajudar vocês terminado? tchau tchau gente até a próxima live na próxima terça e próxima semana tem uma super via pra vocês tem um um bobado tem um tem um negócio não perca não perca não posso fazer tchau 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 tchau